Olha eu aqui de novo, para falar daquilo que eu mais gosto, um assunto que eu mais amo Para falar é sobre violão e música, poesia, desde pequenininho, que não faz muito tempo, desde pequeno não faz muito tempo não Que eu mexo com música, e que eu, vivendo na roça ali, meu pai na enxada trabalhando, minha mãe lavando roupa, horas lavando roupa, horas cuidando da comida nossa E aquela infância, aquela coisa bonita, que tem sempre, que eu tenho sempre naquela recordação que está gravada aqui na minha cacholeta, né E eu sempre ouvi músicos repentistas lá em casa cantar, aquela coisa toda, os repentistas, naquela época música daquela época era repente, era coisa paquejada E eu gostava demais disso, gostava demais E aí, vim para São Paulo, e aqui, tá, 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 e bambam, bambam, piriri, porará, eu comprei um violão E hoje eu tenho esse violão aqui, que eu gosto muito dele, é um violão, que não é um violão caro, mas é um violão muito bom, que tem uma boa acústica, né E eu, minhas composições, eu nunca aprendi a ser um bom violonista, sempre toco um tiquim, 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 né, tô muito aqui, mas o tiquim que eu toco, pra mim é o suficiente, né Eu canto todas as minhas músicas Abraçar aqui no meu violão, tá, tanto ter ligado, como batido, como eu quero Só canto música minha, porque eu não preciso cantar música de ninguém, porque eu tenho demais, tenho muita Se eu tenho muita, por que eu vou cantar música dos outros? Essa música aqui, por exemplo, é Te levanta, te dai, irmão É uma música, assim, religiosa, tá Te levanta, te dai, irmão Deste frio o chão Veja a volta por cima Aconda essa poeira Que a crise é passageira E a vida é muito linda Só vou cantar o resto quando você se inscrever no meu canal, tá Então, letrinha vermelhinha Você clica lá, ativa o sininho Vai aqui à esquerda, ativa Dá um likezinho, pronto Aí eu canto o resto da música, né Agora eu vou cantar um pedacinho de outro, tá Assim sucessivamente Só você se inscrever no meu canal Aí sim aqui eu canto o resto, tá Um coração cheio de amor É um coração molinho E um coração vazio É um coração durinho E um coração durinho Não consegue perdoar Abra o seu coração, irmão Abra o seu coração, irmão E deixa o amor entrar Pegue um pouquinho deste amor Agradeça e não reclame Dei água pra quem tem sede E alimente quem tem fome Mas não espere Mas não espere A recompensa Que ela não Vira do homem E é isso daí Só um pedacinho Quando você se inscrever em meu canal Aí sim eu canto o resto, tá Por enquanto é só um pedacinho, tá Senão não vai ter graça Se inscreva no meu canal Tô esperando, hein Tô esperando Tô de olho em você, hein Tô esperando Se inscreva no meu canal Enquanto há tempo Se você não se inscrever no meu canal Não vai conseguir ouvir minhas músicas Porque tão tudo lá dentro E pra ter Pra ter acesso a essas músicas Você tem que estar no meu canal Me acompanhar Você será sempre informado De tudo, 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 tudo Que tem no meu canal Mais de mil músicas De todos os gêneros Tchau E Tchau Até a próxima Mãe Viu? Tchau.